E aí pessoal Tudo bem com vocês? Nós aqui que a garganta ainda meio atacada Fazendo as entregas do gesso aqui na Conceição dos Ouros Terminando a primeira entrega agora E estão indo lá trocar de carreta, deixar essa vazia E pegar a outra carregada pra ir pra próxima ou pra as próximas entregas Não falaram quantas é E aí vamos ver como é que vai ser o babado Essa primeira aqui deu tudo chique, lugarzinho apertado Mas deu pra chegar de boa Porque as entregas aqui em Conceição dos Ouros é todas assim Todas Em lugarzinho sinistro Tá caindo aqui rapaz Pronto, mano, não vai mais Escapamento do caminhão foi caindo uma abraçadeira Caiu um parafuso com uma abraçadeira Por isso que ele tá com esse volco estranho aqui agora Aí Vou tentar ali na outra entrega Ver se dá de eu dar uma ajeitadinha pra ir ao menos até lá na garagem A garagem acaba de ajeitar Os meninos que descarregam tá tudo sujo de gesso agora que fica tudo branco Aí agora eles vêm ali atrás mesmo na carroceria Esses caras de bar tem um veneno pra cabine Essas cabines muito altas demais Pra fazer entrega desses interiores assim Mas tem que desviar os maiores E os menores tem que passar, né? Não adianta ter que fazer entrega Até jeito Não sei se aqui nós vamos pegar pra direita ou pra esquerda Perguntar pros meninos ali Direita Opa É, eu acho que vimia nervosa aí Vocês são do Zoro? A maioria do pessoal Tudo mexe com o gesso aqui Várias fabriquetas de placa Nos quintal das casas E aí tem o pessoal que passa comprando as placas E o pessoal que vende o gesso pra eles Eles só fazem fabricar a placa mesmo Aí tem quem compra e tem quem compra e tem quem compra e tem quem vende o gesso pra eles fazerem a placa Mas é difícil uma família que não tenha pelo menos alguém que mexa com a placa Aí já tem um aí descarregando E é a da firma SDA É a do barba O bermato é SDA mas é do barba A fosquinha branquinha arrumadinha aí A fosca aqui em concessão do Zoro é caro pra caramba Aqui é lugar de vender A fosca comprar não A fosca aqui é caro Aí essa estrada aqui que nós temos aqui Se nós pegar ela ao contrário aqui Voltando pra trás Vai sair lá na doutra Vai sair lá na doutra Que vai correr o janeiro Deixa eu ver se tá passando a gente tudo Entendeu E aqui chegando na cidadinha de novo Concessão do Zoro Concessão do Zoro é tudo no meio de montanha É tudo morro A todo canto que tu sai aqui pra fazer entrega Pega morro, pega top Rua estreita Ela não foi uma cidade planejada Foi uma cidade que aconteceu assim Tirar pra direita aqui Vamos ver que é tudo apertado Fazer entrega aqui só desengatado Igual tá aqui mesmo assim a energia ainda passa perrengue Gatado nem pensar né Nem pensar Vem meu filho não fica aí não Senão fica apertado pra nós Mas não é fácil Fazendo um tour com vocês Em Concessão do Zoro Pra quem não conhece ficar conhecendo Concessão do Zoro Pra vocês se localizar Fica aqui Daqui em Pozo Alegre Que é lá na beira da Fernandias Daqui em Pozo Alegre Vai dar 20, 30 e 33 km Mais ou menos Até na Fernandias 20 daqui até na outra BR Que vem do Luilá Que vem do Itajubá E mais 13 até na Fernandias O Forte aqui vai sendo O gesso mesmo Que é o carro-chefe aqui da cidade É o que comanda a cidade E agora é pra nós passarinho Campeão Não tem problema Quer puxar um pouquinho pra frente Só um pouquinho pra frente Só um pouquinho pra frente Já dá Obrigado Vermector captured Cantando Marca Marca E Margher Cuidar Em A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA